Vamos para a Suíça, oh oh oh! Vamos para a Suíça, oh oh oh! Oi! Resolvi fazer um vlog da nossa viagem. Estamos na Suíça, a gente chegou em Zürich, daí a gente pegou um trem para a Bispe e agora o trem de Bispe para Zermatt, que é muito lindo, porque as janelas do trem são gigantes. O Kiki está comendo uma pizza, não é, filha? Está gostosa? E eu pretendo mostrar algumas coisas da viagem para vocês. O Bruno, eu tirei a máscara só para falar com vocês, mas a gente está meio que sozinha nesse vagão. A vovó, a Nenoca e a Sissi. Oi, Bispo! É isso, acompanhem aqui o vlog da Suíça, de Zermatt, mais especificamente, porque a gente não vai fazer outra coisa além de Zermatt. A gente chegou aqui em Zermatt, estamos encantadas, não é, Mami? Nossa, a gente está ficando em um apartamento muito legal, presente da Mami para a gente. Será que eu estou feliz? Eu estou muito feliz. Quando eu estou com essa menina aqui, eu fico no Paraíso, no céu. A gente veio na loja de esqui alugar bota e esqui, porque eu não tenho bota. E a gente vai alugar para as meninas também. E o Bruno já tem a bota e os on-boards dele, minha mãe já tem bota e alugou esqui. E é isso, essa bota bem confortável. E aí? Tá bom? Essa tá. Cobre? Cobre! Reba! Tá apertado? Você vai esquiar, amor? Deixa eu ver a carinha de quem vai esquiar. Meu Deus Gente, me ajuda aqui Calma, o que está acontecendo? Me pôs Mãe Ela se achou um pouco Bom dia Primeiro dia aqui Em Zermate, acordando aqui, né? E olhem a mesa do café Que delícia Nossa Ainda bem que a gente vai esquiar Vamos comer bastante Olha lá Eu ia fazer um vídeo aqui Para mostrar a parte da minha roupa de esqui Já colocada Ó Aí tem uma menininha aqui Que está calzando no quarto, né filha? Mostra a sua roupa de esqui Deixa eu ver Hoje a gente vai brincar na neve, né filha? Ó, as camadas Para quem tem curiosidade de saber Eu estou com uma térmica por baixo Um fleece Aí tem Esse macacão, né? Suspensório, enfim Que é a calça impermeável E a calça térmica por baixo Uma meia de esqui Que é bem mais grossa E é isso Ainda vai um casacão por cima, né? Para esquiar Capacete, óculos, luva Tudo E o dedão aqui O dedão aqui O dedão vem aqui Isso, estica o dedão aqui Você quase escorregou Quase escorreguei É Você deu risada assim? Eu ia falar assim Está solta Essa neve está muito presa Não está solta Vou brincar na neve Vou brincar na neve Olha aí, papai Cuidado que não dura a neve Não é escura, né? Olha isso Hum, maluco Quero ir para a primeira vez Neve é a primeira vez A gente escorrega para ir Vamos escorregar para ir para ali? Você quer escorregar? A perna é toda Pessoal de tremedal na neve Me dá nisso Vem, amor Vem, filha A menina está cheio de treino Menina, é assim mesmo, meu amor Olha aqui o que está rolando na neve Um, dois, três Olha aqui Já Vem lá Você precisa pôr sol Estão chegando aí Vem, então Estou escorregando Escorreguei O dia está lindo Olha esse sol E primeiras reações Vocês viram um pouco no vídeo Mas a Kiki já se jogou na neve Amor Assim rolou na neve De cara E a Nena ficou Achando estranho, né? Um pouquinho Não queria pôr a luva Daí congelou a mão Ela tem essa coisa, né? De textura Depois se soltou Ela queria pegar na neve Por isso que ela tirou Agora ela se soltou Amor Já está brincando Se estivesse na areia Agora elas estão fazendo Um boneco de neve Antes elas fizeram o Olaf Agora elas estão fazendo a Elsa Elas falaram Foi mais cabelo Igualzinha A Elsa Ah, filha Ai E ai, vocês gostaram? Eu caí de madura Eu caí de madura A Nena está contando Que a Si caiu de madura Quem caiu? A Si A Si caiu? Pode que eu caí Mais um dia lindo por aqui, ó E hoje é o dia Que as meninas vão esquiar Pela primeira vez E experimentar Vamos ver como é que vai ser Tem alguém me chamando Peraí Olha isso Olha isso Olha pra mamãe Quem vai esquiar? Eu quero só ver Se você vai arrasar Na montanha, hein? Coisa linda Da minha vida Olha as duas esquiadoras aqui Kiara Quem vai esquiar? Ai, que bom Quero ver você lá na montanha Como é que esquia? Mostra pra mamãe Chua, chua, chua Chua, chua Elas estão esperando Pra começar a esquiar Né, filha? E olha o visual Atrás delas Olha a Kiki com o papai A Nena está fazendo aula Com a professora Daqui a pouco a gente troca Eu desci essa montanha Umas 20 vezes já A Kiara só quer esquiar sozinha Ela não quer esquiar Com a gente do lado segurando Então ela quer ir sozinha na montanha Coisa mais fofa e engraçada Andando até a Retarente Vamos comer muito Com a Maurício A cidade é um charme Uma graça Uma delícia Ficar andando assim à noite E está a zero graus O que pra uma estação de esqui Não é nada mal Casacão E é isso Oi Terceiro dia de viagem Terceiro dia de esqui Quarto dia de viagem Quando a gente chegou A gente não conseguiu Esquiar E a gente está Todo dia a gente ficou Com as meninas de manhã De tarde fomos esquiar Hoje a gente vai fazer o contrário A gente vai esquiar de manhã Encontrá-las para o almoço E a gente tem um casal de amigos aqui A gente vai esquiar com eles Que vai ser bem legal Que mais que eu posso contar Para o meu vlog Vai estar frio pra caramba Em cima vai estar Menos 15 Então eu estou toda Preparada Preparada Bruno também Bruno médio Ele nem usa calça térmica Nunca vi Não precisa Nossa senhora Deu Não tem como De novo Agora Você foi em flash Do clipe Matterhorn Você agora Matterhorn O que é que fiz isso? Não, Matterhorn Vamos ver Vamos ver Matterhorn Hoje está um dia bem quente Aqui na estação Quente, gente Ela até tira o casaco Ela está mexendo o louco Não, eu estou Quatro Olha o tamanho da criança Eu e minha mãe Estamos com calor Só ela está de casaco Gente Faz sol Elas falam que está quente Está sol Não, é quente Para a estação Diz que está quente Porque está positivo Zero Não Está um grau Zero grau Eu acabei de postar coisa E zero grau Enfim Viemos aqui Porque as meninas Estão fazendo a olhinha A gente está aqui Corujas olhando A cena Delas fazendo a olhinha Antes de esquiar A gente tem feito assim De manhã Ficar com as meninas De tarde de esquia Ou de manhã De esquia De tarde Ficar com as meninas Mas olhem esse visual Que coisa mais linda Hoje está bem cheio Aqui que é final de semana E a gente está na pista De iniciantes Aqui, bem legal Põe a mão no joelho Mão no joelhinho Mão no joelhinho Sozinha Sozinha Olha Kiki também Sozinha Olha a minha filha Olha isso Olha isso Papai está muito orgulhoso De você Meu amor Parabéns Eu te amo Eu também Você está gostando muito de esquiar Sim Você está esquiar no profissional Filha Sozinha com a professora Qual é o nome da sua teacher E ela está te ensinando tudo Filha, está legal esquiar Sim Está gostando Você é esquiadora profissional O que você mais gosta do esqui A velocidade O tapetinho, eu acho Você é esquiadora profissional É, minha mãozinha Então dá um beijo para a câmera Ai, que linda Que linda Que linda Te amo, meu amor Te amo, papai Te amo, papai e mamãe Laura, então como são os esqui Para os parentes? Muito bom para o seu idade Muito forte Muito surpreendida É muito bom Eles também têm um bom Hão de esqui Não se sentem muito Não se sentem muito Não se sentem muito Não se sentem muito Se sentem muito Se sentem muito Se sentem muito Kiki Kiki went by herself to the lift once I was like Ok, perfeito So very nice Kiki went by herself to the lift Lá na cidade A gente não almoçou Porque a gente está tomando tanto café Que não dá fome Mas é isso Vamos embora Hoje vai ter jantarzinho aqui em casa Porque é muito bom sair para jantar Mas também é muito bom ficar em casa Nesse friozinho Quentinho Olha a chefe do dia Oi chefe A especialidade dela A especialidade dela é a massa ao pesco Feita em casa Deliciosa Que eu falo que assim Depois que eu comi o pesco dela Todos os outros pescos ficaram sem grava Vou mostrar que a gente montou a mesa Não tem jogo americano A gente improvisou Pera aí Olha só Jogo americano Que a gente usou No caso é papel toalha Mas tudo bem Meu vinho já está na mesa Ai que delícia gente E olhem só Ela está cortando E isso eu poderia ter te ajudado Ela não me deixou ajudar Eu não gosto Ela não gosta que ajude Sabe tipo Chefe de cozinha Que não gosta que ajude Ela não deixa ninguém ajudar Mas esse é o molho pesto da C Famoso Feito em casa Eu já coloquei a receita Eu acho que foi no meu Instagram Não tenho certeza Mas vamos falar de novo O que vai nesse molho C É manjericão Manjericão picado Vai queijo pecorino Queijo parmesão Azeite Um dentinho de alho E eu ponho pinóles E ponho castanha Ou castanha de caju Ou do Pará Ou do Pará Amêndoa também não? Não, amêndoa não Porque ela é mais gordurosa E aqui é queijo pecorino ralado Queijo pecorino ralado E parmesão para pôr por cima E um pãozinho italiano Todo assim com água na boca Aqui está A pasta Esse daqui É um tagliatelle A gente ama Bem al dente E é isso Que delícia Boa noite À noite vocês estão sempre em casa Tá legal, filha, passear a noite? Tá legal, amor? São meia-noite Em vez da gente ir dormir A gente está aqui Né? Conversando Fofocando Fofocando A vida como ela é A gente Está cansada Exausta Mas a gente não dorme Não sei o que acontece Não Essa daqui ainda tem um café preto O que? Aí, ó Nós vamos dormir, vai Estou muito cansada Amanhã Teremos um dia longo Desquise Se Deus quiser E aí, Nenoca? Não Agora ela cai Não Ela balança Temos aqui o garoto de 10 anos Que está brincando na neve Fábio está adorando É exatamente isso Aí segura na mão O freio você pegou Amanhã, né? O freio eu peguei aqui Quando ele invita muito É Não pode deixar pegar Tanta velocidade assim Tranquilo Ó a placa ali Hoje é nosso último dia aqui É Nem sei o que eu gravei O que eu não gravei Para o vlog Foi tudo meio fora de ordem Mas pelo menos Eu pude compartilhar Alguns momentos com vocês aqui A gente está passeando A gente vai fazer o antígeno Que a gente tem que fazer Para voltar para o Brasil E vou mostrar algumas coisinhas De Zermate para vocês Como é que é a cidadezinha Que é uma delícia Uma graça É tudo muito lindo É muito, muito lindo Charmoso E enfim, é isso Vou mostrar mais um pouquinho Olha essa cidadezinha Que coisa fofa Aí tem esquiador passando Olha que linda Aqui sobe o fogo Sobe a câmera Aqui à direita Dá para ver isso E a montanha Atrás Toda nevada Zermate é uma cidade pequena Que aqui no meio Da cidade não anda carro Só carro elétrico E são poucos carros Então é mais gostoso De ficar andando Porque a maioria das pessoas Estão a pé O que mais que eu posso contar daqui? Os moradores não tem carro Os carros estão de hotel Polícia Entendeu? Aqui faz tudo a pé Tudo a pé É isso que eu estou amando A gente sai para jantar Sai a pé Volta a pé Ah é muito gostosa Essa liberdade E nessa rua Não tem horários Que é a rua principal Que esses carros também não rodam Que é só pedestre Exatamente E me conta uma coisa O que você mais gostou De comer aqui? Graça anti-colate O que você mais gostou De fazer aqui? Não pode mexer Esquiar Porque eu amo esquiar Vocês viram no carrinho lá Que eu desci? Então Meu Estou ficando prática O carrinho Gente Para quem acompanha a viagem No Instagram Vai saber do que ela está falando Se não Eu vou colocar um trechinho aqui Dela É Põe um trechinho Dela bem estilosa No treinó Todo mundo pergunta Por que assim não esquia? Então Se no carrinho No treinózinho Eu fiz tudo aquilo Você imagina eu esquiando Ai juro Mas que viagem gostosa Sério Tô triste de ir embora Hoje é o último dia O coração Hoje a gente já acordou cedo Com o coração Apertadinho Porque foi uma viagem Que passou muito rápido Muito especial E foi muito especial As pitucas estão lá atrás Ó Com o vovô e com a vovó Ó a vovó enlouquecendo lá Mondada, mondada E a gente assim Não é com a gente Nem tô aqui Olha lá Olha lá Último dia Mãe Tá triste? Ai tô arrasada Esse lugar aqui É muito lindo Eu tô apaixonada Eu também Amando Obrigada pela viagem Maravilhosa Eu que amei Agora a gente veio aqui No supermercado E ó Cheio Uma área cheia De tablerone Que eu amo E essa Esse aqui É o Mary Hoy Tá vendo? É a montanha Do chocolate de tablerone Aqui você encontra Todos os tablerones De todos os tipos Chocolate suíços Maravilhosos Ó Perdição Da viagem O que vocês mais gostaram? Era cheio Do carro amarelo Do carro amarelo? Sim E você? Eu gostei Do carro Do carro azul E de esquiar Alguém gostou? Sim E você Ninoca? Você gostou? E de brincar na neve? Eu gostei Você gostou? E você? É E o boneco de neve A gente conseguiu fazer? Não Fizemos 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 bem meia boca Eu vou colocar Vou colocar a foto aqui Do nosso boneco de neve A Nena derrubou Né Nena? O que você fez Com o boneco de neve? Eu derrubbei E aí Eu derrubbei Fá que delícia Obrigado.